Família, mais um sonho realizado. Chegou o meu primeiro cartão de alta renda de um banco físico. Chegou o meu. Santander Unique Visa Infinity. Quer saber tudo? Quer saber como eu consegui esse cartão? Então, vem comigo nesse vídeo até o final. Mas antes, hoje é meu aniversário. Hoje é teu aniversário. Estás de parabóis. Que Deus te abençoe. Olha só que coincidência eu poder publicar esse vídeo no dia do meu aniversário. Estou muito feliz. Sei que muitos aí podem estar criticando. Ah, o cara está feliz porque ganhou um cartão, porque chegou um cartão. Ah, um cartão pra mim não é nada. Pra muitos pode não ser nada. Mas pra mim, isso aqui é resultado de muito trabalho. Isso aqui é uma conquista muito grande pra mim. E sim, eu estou muito feliz em receber o meu primeiro cartão alta renda. de um banco físico, de um banco grande. Olha só. Eu cheguei aos meus 35 anos sem nenhum tostão furado no bolso, como dizia minha mãe. Passei por dificuldades financeiras. Passei por dificuldades alimentar. A Jéssica está aí, sabe muito bem o que passamos. Mas eu tinha um propósito. Eu decidi mudar a minha vida e hoje, 5 anos depois, estou chegando aí aos 40 anos e posso sim estar compartilhando aqui com vocês a minha felicidade de estar recebendo um cartão de alta renda. Um cartão que pra mim é uma conquista muito grande. Porque esse cartão só é enviado pra pessoas selecionadas, pra pessoas que têm alta renda. Não é todo mundo que recebe um cartão desse. Então, por isso, eu estar hoje aqui, aos meus 40 anos, compartilhando essa conquista aqui com vocês que também me seguem, com vocês que estão aí também me apoiando. É sim, pra mim, um grande marco. É sim, pra mim, uma grande conquista. É um grande presente. E eu estou sim, muito satisfeito em estar recebendo aqui o meu primeiro cartão de alta renda de um banco físico. Eu notei aqui algumas informações sobre esse cartão. Eu vou te passar, vou te mostrar também como foi que eu recebi esse cartão, o que foi que eu fiz pra receber esse cartão. Então, daqui a pouquinho, a gente abre ele que eu vou te mostrar como é o meu cartãozão Unique Visa Infinity do Banco Santander. Esse cartão Santander Unique Visa Infinity, ele pontua no programa Esfera, dois pontos para cada dólar gasto. Pra você solicitar esse cartão, se você for correntista do Banco Santander, você precisa ter uma renda de 15 mil reais ou ser cliente select. Se você não for cliente correntista, se você não tiver uma conta corrente no Santander, pra você solicitar esse cartão, você precisa ter renda de 20 mil reais. Esse cartão, ele te dá dois acessos grátis às salas Laude Key. Dois acessos grátis por ano. Isso por cartão. Então, você pode também solicitar cartões adicionais. Ele te dá direito a solicitar cinco cartões adicionais. E cada cartão vai ganhar aí dois acessos anuais ao programa Laude Key. A anuidade desse cartão é de 12 parcelas de 83 reais. Ou seja, por mês, você vai pagar 83 reais para ter esse cartão aqui, Santander Unique Visa e Visa e Feed. Pra você ficar isento dessa anuidade, você precisa gastar 7 mil reais na fatura ou ter investimento de 30 mil no Banco Santander. Porém, em conjunto, você também precisa ter uma conta tarifada. Ou seja, a conta de serviços essenciais não vale. Então, caso você tenha uma conta tarifada no Banco Santander, ou seja, seja correntista, tenha uma conta tarifada e você gaste 7 mil reais na fatura, você fica isento da anuidade. Ou se você tiver 30 mil reais investido. Então, você precisa ter esses dois requisitos. Por quê? Gastando 7 mil, você tem 50% de desconto. E sendo correntista, você tem também mais 50% de desconto nessa anuidade aqui de 83 reais. Beleza? Eu pretendo ficar isento dessa anuidade. Eu não pretendo pagar esses 83 reais por mês aqui no Banco Santander. Como eu consegui fazer o upgrade para esse cartão? Eu tenho o Santander Elite Platinum. E já no aplicativo, aparecia para eu fazer o upgrade para esse Unique. Porém, quando eu tentava realizar o upgrade, aparecia uma mensagem aí embaixo falando que eu já tinha o cartão ideal para o meu momento. Eu já tinha o cartão ideal para a minha renda. Que era para eu tentar atualizar a minha renda. Porque esse cartão, ele exige 15 mil de renda. Então, eu não conseguia fazer o upgrade. Porém, um dos requisitos também para ter esse cartão é ou ter 15 mil de renda ou ser cliente select. Então, eu tinha essas duas possibilidades. Porém, para ter 15 mil de renda é um pouquinho complicado, né? Mas como ser cliente select, então? Olha só. Os pré-requisitos para se tornar um cliente Santander Select são ter renda mensal de 10 mil reais e mais 30 mil em investimentos ou ter renda mensal acima de 20 mil reais ou ter investimentos acima de 300 mil reais independente da renda. Então, você precisa cumprir um desses requisitos. No dia 21 de maio, o Santander atualizou a minha renda para 12 mil e 600 reais. Eu cheguei até a publicar lá na minha aba comunidade aqui no canal que o Santander havia atualizado a minha renda. Minha renda antes era 6 mil e pouco e foi para 12 mil reais. Então, renda eu já tinha, né? Porque com renda acima de 10 mil, você já consegue ficar select. Porém, você precisa também ter 30 mil reais investido. E agora, já que eu não tinha 30 mil, eu tinha a renda de 12 mil, mas eu não tinha 30 mil. Porém, para minha surpresa, agora no mês de dia 20 de junho, mais ou menos, eu lá mexendo no aplicativo, olhando lá na parte de alterar o tipo de conta que você tem, apareceu lá para mim o recomendado com o Santander Select. Apareceu para eu virar um cliente select. Mesmo eu não tendo os 30 mil investido, só por eu ter a renda acima de 10 mil, já apareceu para eu me transformar em um cliente Santander Select. Então, foi isso que eu fiz. Virei lá as clientes select, voltei lá no aplicativo Way, fui lá em upgrade, lá no meu cartão Elite Platinum. Quando eu fui no Elite, no Unique, aprovou. E olha só, hoje estou aqui com o meu Santander Unique, meu primeiro cartão Infinity de um banco grande, de um banco físico. Olha só, muito bom, hein? Então, se você tem renda acima de 10 mil reais aí no Santander, vai lá no aplicativo Way para fazer o upgrade do Elite para o Unique, porém, não libera porque diz que você precisa ter renda acima de 15 mil, você pode trocar a segmentação da sua conta. Você pode sair do Van Gogh, caso você já seja o Van Gogh, e ir para o Santander Select para você conseguir pegar aqui o seu cartão. Eu não sei se eu vou ficar no Santander Select porque a taxa de manutenção da conta é 96 reais, muito cara, caríssima por sinal. Provavelmente eu não vou ficar, mas você tem três meses de isenção. Então, eu vou ter aí mais dois meses para decidir se eu vou ficar no Select. Provavelmente eu não vou ficar se eu não conseguir uma negociação junto à minha gerente, o que eu acho muito difícil, já que minha gerente nunca me ajudou em nada. Tudo que eu consegui foi eu mesmo através do meu aplicativo. Então, se eu não conseguir a isenção desse pacote de serviços, provavelmente eu vou votar para o pacote Confia, mas o importante é que eu já peguei aqui o meu Unique. O limite não foi alterado, eu continuo com o limite do Platinum, que é 10.200 reais, mas eu vou estar com o cartão Infinity, vou estar com o cartão que pontua bem mais. Eu acredito que eu consiga, sim, ter uma alavancagem no meu limite, já que agora eu vou ter um cartão de alta renda. Agora vamos lá no aplicativo que eu vou desbloquear esse cartão, vou abrir aqui primeiro para mostrar para vocês, e vou lá no aplicativo desbloquear o meu novo cartão de alta renda do Banco Santander. Beleza, vamos abrir aqui o meu cartão alta renda aqui do Banco Santander. Esse cartão demorou um pouco para chegar, no aplicativo falava que ia chegar dia 2, mas veio chegar hoje. Olha só, olha só, deixa eu botar isso aqui, olha a embalagem Unique Infinity. E aí, deixa eu ver se, olha só, chique demais. Estou me sentindo o cara. Deixa eu abrir aqui lacradinho, olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só que coisa linda, mano. Ah, moleque. Olha só. Dois cartões, o meu e o da Jéssica, que é o adicional, olha só. Chique demais, hein? Estou me sentindo, me sentindo o Santander Select. Agora não é mais Elite, não é Select. Mano, olha só. Vem aqui escrito Santander Select, Unique. Muito top. Na verdade, eu não sei se eu votar, se eu sair do Unique, se eu perco esse cartão. Ou Unique não. Se eu sair do Select, se eu perco esse cartão. Eu espero que não, né? O outro Van Gogh, o outro Elite, que é da cimentação Van Gogh, eu fui pra Confia e não perdi ele. Eu espero que se eu sair do Select e for pra Confia, eu não perca esse aqui também, né? Eu espero que não. E esse aqui é o da Jéssica. A galera da Jéssica, vou deixar guardadinho aqui pra ela abrir quando ela chegar. Massa demais, hein, mano? Meu Deus, top demais. Muito, 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 muito feliz. Não desista dos seus sonhos. Olha só, em 2021 eu estava negativado, como eu falei com vocês, em 2017 eu passei um perrengue, cheguei a ficar negativado, porque eu passei por dificuldades financeiras. Não foi porque eu quis negativar, não foi porque eu quis dar o golpe no banco, não foi isso. Eu passei por dificuldades, não consegui pagar meus cartões, eu não tinha nenhum entendimento sobre a educação financeira, eu não sabia nada de educação financeira, então eu me enrolei demais. Mas hoje, graças a Deus, com o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo, jamais eu vou deixar isso acontecer novamente. Então eu passei três anos, quatro anos negativado, consegui limpar meu nome, graças a Deus. E hoje eu estou aqui recebendo um cartão alta renda de um banco grande e olha só, muito feliz, hein? Eu vou agora desbloquear esse cartão aqui. Será que o limite vai aumentar? Seria bom, né? Vou aqui no aplicativo do Santander que eu vou desbloquear o meu cartão Unique Infinity do segmentação Select. Top demais, hein? Estou me sentindo o barão. Meu Deus! Família, antes de desbloquear o cartão, eu acessei aqui a minha conta e vou te mostrar como é que você vê se o pacote Select está disponível para você. Olha só, você vai clicar aqui nos três pontinhos, você vai descer até aqui em serviços da conta, olha só, serviços da conta. E aqui você vai ver os pacotes que você está. Atualmente eu sou pacote Select Plus, como você pode ver, o valor da mensalidade é de R$96,90. Aqui embaixo tem economia por relacionamento. Isso acontece porque eu estou no período de isenção, são três meses de isenção. Então, esse mês eu não vou pagar nada, olha só. custo, excedente ou avulso, zero. Então, eu não vou pagar nada. Valor total calculado, como vocês podem ver, zero. Então, esse mês eu não vou pagar nada porque eu estou no período de isenção. Para você ver se você tem disponível o pacote Select, você vai clicar lá no seu aqui em trocar ou cancelar pacote. Aí ele vai mostrar todos os seus pacotes disponíveis. Olha só, como vocês podem ver, aqui está disponível para mim como melhor oferta o pacote Santander Select. Caso eu queira mudar, queira ir para outro pacote, basta eu rolar para o lado aqui, que tem o Van Gogh, tem o Confia ou tem o de serviços essenciais, beleza? Então, se você quiser conferir se está disponível o Select para você, é muito fácil, basta você fazer isso aí. Para você conferir qual é a sua renda aqui no Santander, você vai vir aqui também, nesses três pontinhos. Você vai vir em Santander On, vai esperar atualizar aqui e olha só, eu tenho um limite total de R$13.000 e minha renda hoje dentro do Santander é de R$12.644. Vale lembrar que essa renda aqui não significa que eu ganhe isso. Significa que eu fiz uma boa movimentação e eu consegui provar para o Santander que eu tenho essa renda. Porém, isso aqui não significa que eu recebo isso todo mês. Se você não sabe como movimentar a sua conta corrente, a forma correta de movimentar a sua conta corrente, eu vou deixar um vídeo lá no final, na tela final, de como é que você faz para ter uma boa movimentação aqui dentro do Banco Santander ou em qualquer banco, beleza? Prontinho, já estou aqui no meu aplicativo Santander Way, vou rolar aqui para o lado, vou aqui no Elite, olha só, eu tinha o Elite Signature, agora eu vou clicar aqui em Opções, já apareceu aqui, olha só, Titular, vou rolar aqui para o lado, Prontinho, cartão desbloqueado com sucesso. Já chegou a mensagem aqui falando que o meu cartão, meu novo cartão Unique já foi desbloqueado. Só tenho o da Jéssica aqui agora para desbloquear, depois eu desbloqueio. Beleza, olha só, lindo demais, hein, mano? Meu Deus, o limite não aumentou, né? Mas Santander Select Unique já está aqui mostrando o aplicativo, olha o sorrisão. Meu Deus, top demais, galera. Olha o limite total, 10.200, como eu falei com vocês, o limite não foi alterado, mas acredito que com um cartão desse aqui, as chances de aumentar o meu limite serão maiores, né? Continuem acompanhando o canal aí, que qualquer novidade, qualquer mudança de cenário, eu volto aqui correndo para falar para vocês. Agora eu vou curtir o meu aniversário, 40 anos chegou, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado a todos que vão continuar me acompanhando, deixe seus comentários aí, que eu vou ler todos os comentários, se você deixar uma mensagem de carinho para mim aí, deixe que eu vou ler de bom coração, beleza? Forte abraço, fique com Deus, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho